Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco Olhe o troco, está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Giramile, giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela transsiberiana e transmongoliana Mili, mili beijos! ABC, DFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABC, DFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver meus ABCs Nessa vez, não você cantar com mim? Agora eu quero ver meus ABCs Nessa vez, não você cantar comigo? Nessa vez, não você cantar comigo? Nessa vez, não você cantar comigo? Você já conhece as playlists da Giramille no YouTube? São diversos tipos de playlists. Tem as longas, excelentes pra viagens, as animadas, pra festas de aniversário e mesversário. Tem também as bilingues, pra auxiliar no aprendizado do seu filho e muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal! Diversão garantida é com a Giramille! Mili, mili, beijos pra você! Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá! Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar! Agora tá limpinho, enxuga, 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 que o dia já vai começar! O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz! Bom dia, Giramille, pra mamãe e pro papai! Bom dia para todos! Abraça, 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 que o dia já vai começar! É hora da escolinha, hora de se arrumar! Brincar com os amiguinhos, de aprender e estudar! A hora tá passando, corre, 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 que a gente não pode atrasar! Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, 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 que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Hum, que chulé, hein, sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O sapo não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé porque não quer Muito bem! Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Olá, mini amigos Aqui vai uma mini dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, mili, beijos pra você Mili, mili, beijos pra você Mili, mili, beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho amarelinho Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha